Sou preso no trânsito com pouca gasolina O calor tá escaldante e lá fora é só buzina Perdi o meu tropa, achei que nada mudaria E ontem foi assaltado de dia na judaria Isso me dá tique-tique nervoso Quando chego em casa a situação é de medo As contas tão vencidas, geladeira pede arrego Encontro uma mulher sem caô, mal perfeição Me liguei no gogó dela, mas não era mulher não Isso me dá tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Isso me dá tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tchau, tchau.